Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Gente, domingo é dia de lasanha, isso mesmo. É um dia que a gente tá em casa, né? Principalmente quem trabalha e tem mais tempo de ficar com a família, é nos finais de semana. Então hoje nós vamos fazer novamente uma lasanha, só que dessa vez não é de frango, é de carne, né? A bolonhesa, como se chama. Eu vou usar uma massa pronta porque é muito prático, não tem que estar cozinhando e despedaçando o macarrão de fita, né? Vou usar essa aqui, pode ser qualquer marca que você tenha aí. Vou usar também meio quilo de carne moída, certo? Carne de boi ou de vaca, não sei, né? Que eu compro no mercado, não sei. Mas é bovina. E aqui deu meio quilo, tá? Se você comprar aquele pacotinho que já vem pronto, também dá certo. Só que é melhor comprar assim. Que aqui deu mais de meio quilo, eu paguei R$16,00. Foi quase um quilo e meio, né? Foi quase um quilo. Eita! Pronto, gente. Já se passaram os 20 minutos, que a carne ficou agregando os sabores. Agora eu vou refogar cebola e alho e pimentão, pra depois colocar a carne, tá? Primeiramente esses dois aqui. Aqui eu usei uma cebola pequena, bem cortadinha, picada e dois dentes de água e aqui um pedacinho de pimentão. O óleo já está na panela, agora eu vou refogar. Só um pouquinho mesmo de óleo. Encher a cebola. Isso aqui é até ficar bem molinha, mas já está pronto. Vou colocar o alho também. Por último, é o pimentão. Refogar por dois minutos e depois acrescentar o pimentão e deixar por mais dois minutos, para só depois colocar a carne aqui. Que cheiro delicioso, gente! Agora eu vou colocar a carne. Já misturei a carne, tá vendo? Com as verduras. Agora eu vou deixar o fogo bem baixinho e tampar a panela. Aí vai cozinhar mais ou menos por uns cinco minutos. Já se passaram cinco minutos. Agora eu vou adicionar o molho pronto de tomate, meia lata de milho com ervilha e algumas azeitonas. Já coloquei o molho de tomate. E pessoal, como o macarrão vai cozinhar no molho, eu vou adicionar aqui 180 ml de água fervendo. Aumentei o volume do fogo. E agora eu vou colocar o milho, a ervilha e as azeitonas. E se precisar também, um pouquinho de orégano. Sempre provando o sal, para ver se está do seu agrado. Porque como eu não coloquei sal, coloquei só os temperos prontos, né? Os temperos industrializados que já vem com sal, aí tem que ter cuidado para não salgar. Coloquei mais um pouco de sal, pimenta calabresa e agora eu vou deixar mais uns cinco minutos, cozinhando em fogo médio. Já está pronto. E para a cobertura eu vou usar o creme, a base de batatinha, creme de leite e queijo ralado. Porque nessa receita eu não vou botar queijo mussarela. Primeiro porque eu não tenho em casa e não dá tempo de comprar. Então eu tenho que usar o que eu tenho em casa. Vou amassar essa batatinha tipo um purê. Depois vou adicionar meio pacotinho de queijo ralado, a caixinha de creme de leite e vou levar ao fogo para dar o ponto. Vai ser a nossa cobertura da lasanha. Batatinha bem amassadinha. Agora eu vou colocar na panela. Coloquei. Agora eu vou colocar o creme de leite. Veja que eu não levei nada para o fogo ainda, tá gente? Estou misturando fora do fogo. Agora que misturei bem, vou adicionar o meio pacotinho de queijo ralado. Como eu coloquei um pouquinho de sal para cozinhar a batatinha, não vou colocar sal aqui. Até porque o queijo ralado já tem sal. Agora eu vou levar para o fogo médio para dissolver bem isso aqui. Só para dissolver, não é para cozinhar, que já está cozido. Já começou a dissolver, tá vendo? Isso fica uma delícia, gente. Já está pronto, é só dois minutinhos. Gente, a partir do momento que eu vou começar a montagem, eu já liguei o forno para aquecer a 180 graus. Vou iniciar colocando o molho da carne. Vou forrar todo o fundo da assadeira. Não preciso untar porque o molho já tem a gordura própria dele. Agora eu vou adicionar a massa. Essa minha assadeira, ela é da grande, então ela cabe três massas. Agora eu vou pôr mais molho aqui em cima. Gente, essa receita é muito prática. Porque a massa já vem prontinha para montar. Principalmente se você é estudante, está no seu apartamento aí, final de semana. Isso aqui você faz e dura uma semana, né, gente? Que é uma pessoa só. Já usei todo o molho. Agora eu vou colocar a cobertura. Já coloquei o molho branco. Agora eu vou ajeitar aqui e colocar mais queijo ralado por cima. Vou usar todo o restante do queijo ralado. Então, ao todo, foram um pacotinho. Vou levar para o forno. Quando estiver pronto, eu mostro a vocês. Pronto, gente. Depois de alguns minutinhos, ó. Aqui no meu forno, ficou aproximadamente uns oito minutos. Até aquecer. E, ó. Agora vamos ver, né, como é que está por dentro. Cortar um pedacinho aqui. E... Nossa, o cheiro está delicioso. Olha, gente. Olha só. Molhadinha, olha. Hum... Olha por dentro. O cheiro. Que coisa deliciosa. Agora vamos provar, né? Vamos ver se ficou bom. Olha como fica esse da batatinha, ó. Ó. Já sai pronto com purê e tudo. Hum... Nossa. Gente do céu. Isso é bom demais. Façam aí que vocês vão amar. Então é isso aí, pessoal. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe meus vídeos. E deixe rodando, que é pra dar visualização. Não esqueça de deixar o like, por favor, gente. Pra me ajudar a bater a meta de mil likes em cada vídeo. Pra eu poder começar a monetizar, tá bom? Hum... Um beijo a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.